Canal brega, exclusivo A minha tropa é só muleque sagaz Porque a minha tropa vai mostrar como é que faz Planegeu um assalto pego, planegeu um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota nossa tropa É o seu cosete de chachota 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 nossa tropa Minha mulher me deixou, achou que eu ia chorar Pro desespero dela o terror vai começar As bichinha descobriu, tá tudo correndo atrás Porque na minha tropa é só muleque sagaz Porque a minha tropa vai mostrar como é que faz Planegeu um assalto pego, planegeu um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota nossa tropa É o seu cosete de chachota 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 rése Melhor me deixou, achou que eu ia chorar É o seu cosete de chachota que euieder É o seu cosete de chachota acceso Obrigado.